Gosta? Vou gravar um vídeo te mostrando como você fazer retrocesso com a sua máquina meninizinha, ó. Deixa eu dar uma espalha pra você conseguir ver. Ó, aí você abaixa, né? E a agulha primeiro, aí vou costurar, vou costurar bem devagar, ó. Deixa eu virar, acho que é assim, eu consegui ver melhor. Deixa eu ver assim. Aqui, pra você, vai dar pra você ver. Ó, aí você começa a costurar, ó. Eu que tô indo devagar, ó. Aí você, ó, vai costurando, aí você vai, suspende aqui, ó. Ó, costurando, ó. Automaticamente ela anda pra trás, ó. Ó, costurando um pouco, ó. Costurando um pouco, ó. Inspirando, ali pra trás. Tá vendo? Ela anda pra trás, mais um pouquinho. É uma maneira de você fazer o retrocesso. Vou te mostrar como que fica. Cortar aqui. Ó. Que aqui, na hora eu levantei, tirei ela da posição, aqui, ó. Mas olha aqui, ó. Mostrar aqui embaixo, ó. Ela volta, ó. Tá vendo? Então, daqueles nozinhos, não. Aí a costura não vai descosturar, tá vendo? Ó. Passar mais uma vez. Abaixo, pegar o caduço, puxar a linha aqui. Aqui. Aí abaixo. Abaixo aqui. Aí abaixo aqui. Eu vou pisar. Então, assim. Deixa eu dar um pouquinho mais pra cá, ó. Vamos lá, ó. Ó. Aí você vai, ó. É melhor de volta pra trás, ó. Tá vendo? Ó. É uma gente... Ó, ele volta pra trás, ó. Aí ele mesmo faz o arremate, ó. Ó. Você vai fazendo assim. Ó, você vai mexendo aqui pra você poder tirar. Vou mexer aqui na... Ó. Tá vendo? Melhor maneira que você tem de arrematar. Eu achei essa muito boa. Ela dá uns... Aqui em cima, ó. Ela volta pra trás, automaticamente, dá alguns pontos pra trás. Aí fica... Dá tipo uns nozinhos, como ela volta, costura. Então, fácil. Só você aqui, ó. Tá? Ó. Como você fazer o arremate. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ó. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, tá? Vou fazer mais vídeos com ela pra mostrar pra você que ela costura mesmo. É ótimo. Tchau. 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 Tchau.